Está muito mais calma agora, não tá? Estou. Você fez um verdadeiro milagre quando eu cheguei aqui e estava a ponto de enlouquecer. É, eu vi. Mas eu poderia te ajudar muito mais se eu... se eu soubesse por que você estava naquele estado de pavor. Bobagem. Eu não quero... Já passou, eu não quero mais falar sobre isso. Orlando. Alguma vez te falei sobre meu falecido marido, Tinoco, e como foi a minha vida com ele? Muito pouco. Sempre de passagem. Eu nunca insisti em tocar nesse assunto porque sabia que... que falar disso era tocar numa ferida ainda aberta. O Tinoco era um homem... sedutoramente diabólico que me escravizou durante anos. Não é uma imagem que eu estou fazendo, eu... Eu fui escrava dele, literalmente. Ele sempre metido com os seus livros, sua música clássica. Sempre envolvido com José Paulo, com Ezequiel, em alguma coisa que eu... Não queria saber exatamente o que era. Não me aprofundar. Mas uma palavra daqui, outra ali... E eu pude perceber que eram atividades criminosas e sombrias. E era o crime que os mantinha unidos. Mas houve um dia... E eu me lembro como se fosse hoje... Como num estalo. E eu pude ver... A besta... A fera... Que se escondia por trás daqueles olhos verdes do Tinoco. Eram olhos verdes, comuns, mas tão... Tão gelados, tão duros... Que não pareciam pertencer à espécie humana. Nesse dia... Eu vi... A fera cobiçando Amanda. Nós estávamos... Jantando. Amanda tinha 18 anos. Lígia ainda era muito pequena. Parecíamos uma família normal. E aquele demônio... Cobiçando... A própria filha. Calma. Calma, meu amor. Isso foi há muito, muito tempo. Foi ontem. É hoje. Vai ser sempre até o dia da minha morte. Não sai da minha cabeça, Orlando. Cada vez que eu me lembro disso é como... Um ferro em brasa me ferindo. Eu sei. Eu sei. Mas ele já morreu. A Amanda tomou o caminho dela. Ele nunca tocou nela. Eu vigiei de noite. Eu não permiti. Mas roubou seu espírito. Transformou a Amanda... Na personalidade psicótica que ela é hoje. Naquela mesma noite nós tivemos uma... Uma discussão terrível. Que resultou na maior surra que eu levei em toda a nossa vida de casados. O pior é que ele... Ele não negou nada. Achou muito natural. Não sendo pai biológico de Amanda. Não via nada demais. Apenas a atração de um homem mais velho. Pelo vigor, pela beleza da juventude. Foi um pesadelo que durou anos. E que dura até hoje. Eu sei, meu bem. Ilda. Você é a pessoa mais lúcida que eu conheço. Você é meu amor. Não vai ter um ataque de loucura por causa disso. O Tinoco... Roubou a alma da minha filha. Foi o Tinoco que fez da Amanda o que ela é. Com suas teorias de poder. Com seu desprezo pelos outros. Com seu egoísmo doentinho.